Começa quinta-feira, 9 de abril, o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para os trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais, desempregados, brasileiros que foram afetados pela pandemia do coronavírus. Mais de 15 milhões de brasileiros já fizeram seu cadastro pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse aplicativo, te dar um passo a passo e também no final do vídeo vou te mostrar o calendário de pagamento para que você fique atualizado e não perca o dia de fazer o seu saque do Coronavoucher. Bom, o primeiro passo é fazer o download desse aplicativo no seu celular e para isso você tem que fazer esse download pelo Play Store porque é lá que tem o aplicativo oficial. Infelizmente há muitos aplicativos não oficiais em que os brasileiros têm lá colocado seus dados e por lá não vão receber o auxílio emergencial. Eu vou deixar o link para você do aplicativo correto para você fazer o download no seu celular aqui na descrição do vídeo. Assim que o download for concluído, abra o aplicativo na área de trabalho do seu celular e clique no botão laranja que diz Realize sua solicitação. Em seguida, o aplicativo irá exibir uma série de condições em que você precisa se enquadrar para ter direito ao auxílio emergencial, como ter mais de 18 anos, não ter emprego formal e ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou no total de até 3 salários mínimos. No final da tela, toque nos dois quadradinhos brancos para declarar que leu as condições e autorizar o acesso aos dados pessoais. Em seguida, toque no botão laranja. Tenho os requisitos, quero continuar. O próximo passo é preencher um cadastro com o nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Depois, clique no botão laranja Continuar. Será necessário também informar o número de celular para o envio de um código de verificação. Inclua o número da linha e a operadora e toque no botão Continuar. A tela seguinte será para incluir os dados de todos os membros da família que possuem CPF e moram com você. Por último, indique como você gostaria de receber o auxílio emergencial em uma conta existente ou abrir uma conta. Use o mesmo aplicativo para acompanhar a solicitação e, em caso de dúvidas, entre em contato com a central telefônica 111. Lembrando que esse auxílio será repassado aos trabalhadores informais por três meses, podendo ser prorrogado por mais três. Cada grupo familiar pode receber, no máximo, dois benefícios, caso duas pessoas na casa preencham os requisitos para recebê-lo. E a mulher-chefe de família receberá a cota em dobro, receberá R$ 1.200,00 por mês. Estima-se que o governo federal irá gastar aproximadamente R$ 98 bilhões, pagando esse auxílio emergencial para 54 milhões de brasileiros. Quer saber a data certinha que você vai receber? Dá uma olhadinha no calendário. A primeira parcela será paga dia 9 de abril, nesta quinta-feira, para pessoas que estão no cadastro único e que não recebem Bolsa Família, mas têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. Dia 14 de abril, pessoas que estão no cadastro único, que não recebem o Bolsa Família e não têm conta nesses bancos, vão receber a sua primeira parcela. Em até cinco dias úteis após a inscrição pelo aplicativo, é a vez dos trabalhadores informais que não estão no cadastro único e que se inscreveram no Caixa Auxílio Emergencial. Nos últimos dez dias úteis do mês de abril, receberão os beneficiários do Bolsa Família, seguindo o calendário regular do programa. A segunda parcela do Auxílio Emergencial será paga entre os dias 27 e 30 de abril, em que receberão primeiro as pessoas que estão no cadastro único, que não recebem o Bolsa Família, e os trabalhadores informais inscritos no programa do Auxílio Emergencial. Já os beneficiários do Bolsa Família continuam a receber o Auxílio Emergencial no dia em que já receberiam o Bolsa Família, ou seja, nos últimos dez dias úteis de maio. A terceira parcela do benefício do Auxílio Emergencial será paga entre o dia 26 e 29 de maio. Primeiro receberão as pessoas que estão no cadastro único, que não recebem o Bolsa Família, e os trabalhadores informais inscritos no aplicativo da Caixa. E nos últimos dez dias úteis do mês de junho, receberão a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família. Bom, você deve ter percebido uma enorme facilidade na hora de preencher esses dados no aplicativo. Você não levará nem três minutos para preenchê-lo por completo. Não é necessário anexar documentos, nem comprovantes de renda ou de despesa, mas é o momento de nós brasileiros usarmos da nossa honestidade, dos princípios éticos e morais, para que recebam esse auxílio somente as pessoas que de fato têm direito, pessoas que realmente necessitam dessa ajuda econômica. O governo usará do princípio da boa-fé, ou seja, ele vai considerar os dados que você declarou como verdadeiros na hora de conceder esse auxílio emergencial. Por isso que usemos da nossa honestidade para ajudar que o maior número de pessoas que realmente precisam, recebam. Eu espero ter te ajudado com essas dicas sobre o aplicativo, ter te ajudado a preenchê-lo. Se remaneceu alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder a cada um deles. Nos siga em nossas redes sociais e fique todos os dias atualizado com tudo que postamos diariamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri